Paz e as mãos, vamos tocar aqui o hino 262, Senhor a tua igreja, tocar e cantar, ok moço? Senhor a tua igreja, espera alcançar O reino de glória sem pó, no mundo ela encontra, precesa e dor, aflição, fadiga e provas, Senhor Senhor a tua igreja, verei encontrar Amém, que contigo fica, omiga seus passos, pois o teu grande amor Vem lhes dar os teus adornos, Senhor Senhor a tua igreja, quer vir-te e voltar Também quer você habitar Quer ver sua face, talvez ele já E abraçar-te no teu reino eterno Amém Amém